Começa amanhã o segundo ciclo de oficinas do programa Agentes de Governo, promovido pela Escola do Parlamento da Câmara e Prefeitura. Ainda é possível participar. O repórter Felipe Palma tem mais informações. Carol, as inscrições ainda estão abertas. Serão seis dias de atividades entre oficinas presenciais aqui na sede do Legislativo Paulistano, no Palácio Anchieta, centro da cidade, e também aquelas atividades online. Bom, estas oficinas são 100% gratuitas e totalmente abertas ao público, sendo que a primeira atividade acontece amanhã, sexta-feira, no período da tarde, e a última atividade só lá no dia 24 de julho, final do mês que vem. O programa Agentes de Governo Aberto tem a missão de engajar, formar também a sociedade civil em relação ao exercício da cidadania, promovendo iniciativas de transparência, participação social, tecnologia e inovação, além de abordar questões sobre a integridade. Este ciclo, que está em sua sétima edição, é uma parceria da Escola do Parlamento com a Secretaria Executiva de Relações Institucionais da Prefeitura da cidade de São Paulo, portanto, esta ligação entre legislativo e executivo. Para participar é bem simples, é só acessar o portal da Câmara Municipal, sãopaulo.sp.leg.br, clicar no ícone da Escola do Parlamento e realizar a sua inscrição.